Há mais de 20 anos a Unify participa da EAPIC em São João da Boa Vista. O trabalho começa muito antes, na preparação dos banners que ficam expostos pelo recinto de exposições e no estande do centro universitário. No caso da Unify, o departamento de comunicação já envia as artes prontas para a gente e a gente faz um pequeno ajuste para adaptar para o software da máquina, depois é enviado para impressão e em seguida o acabamento. Mais uma vez a Unify se prepara para participar da 42ª EAPIC, agora com uma promoção especial. Unify com você no show do dia seguinte. É só passar no estande do centro universitário, tirar uma foto e compartilhar com a hashtag Somos Unify. O dono da foto com mais curtidas ganhará dois ingressos para o show do dia seguinte. No ano passado, o estande da Unify na EAPIC foi um sucesso. A movimentação foi intensa devido às promoções que são realizadas. Pessoas de todas as idades passaram pelo estande do centro universitário e puderam também se informar sobre os cursos ofertados pela instituição. Este ano não vai ser diferente. É uma parceria forte entre a EAPIC e a Unify até que a gente possa atender os nossos alunos e também os próximos vestibulandos para que eles possam conhecer um pouco mais da instituição Unify, que é referência em todo o nível nacional. Para vocês terem uma ideia, mais de 23 estados participam da Unify nesse momento. Então, a Unify leva também a EAPIC para o resto do Brasil. Convidamos a todos vocês que estarão presentes aqui na Unify, na EAPIC, para ser fotografado e concorrer ao ingresso do próximo show. Todos os dias, a equipe da Unify, junto com novos alunos nossos, estarão aqui à espera de vocês. Jairo Hamilton é um dos organizadores da EAPIC. Ele está otimista com o evento este ano. Nós esperamos que a gente consiga fazer um evento sem qualquer ocorrência. Normalmente, a gente tem conseguido isso aí. E agradar o público, né? Nós temos o objetivo nosso e a satisfação do público. Desde o começo, quando nós estamos preparando a EAPIC, nós temos um contato com o povo, com a população, escolhendo os shows. Então, isso, nós contratamos, inclusive, os shows que vêm realmente agradar a população. Ele também ressalta a importância da participação da Unify. É importante que ela não dá todo e qualquer apoio, né? Nós sempre nos apoia na parte técnica, na parte operacional. Então, é muito importante a FAI com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.